1, 2, 3, 4 Minha grandeza Minha grandeza cantável Minha grandeza Minha grandeza cantável Meu irmão, minha mulher Que sonhos, o sonho dos mais perigosos Meu irmão, minha mulher, me dê a mão Eu não sei de muito, não Eu não trago a solução Minha grandeza Minha grandeza cantável Minha grandeza Com a clareza de Erasmo, eu lhe estendo a mão Minha grandeza Minha grandeza Minha grandeza Minha grandeza Minha grandeza Minha certeza Mutável Inadiável coração Que sonhos o sonho Dos mais perigosos Inadiável coração Em doido horizonte Bataz Numeroso Minha grandeza Minha grandeza Minha grandeza Minha 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 grandeza 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 Minha grandeza